Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Quem já usou essa técnica aqui ó, peneirar com suporte com a peneira, né? Como diz, o sol nasceu para todos, mas é sombra dos espertos, né? Então vamos aproveitar, peneirar nossa areia sem muita esforça, tá ok? Curtiu? Dá o like aí. Peneirar. É isso aí. Mais um dia de trabalho, vou fazer um reboco hoje no nosso banheiro e durante a semana a gente faz o assentamento do revestimento, ok? Acompanha aí com a gente, porque a gente mostra um pouco a massa pronta e o assentamento lá rebocando a parede, nosso banheiro, ok? Fiquem todos com Deus aí, curtam, comentem, vamos para o vídeo, um abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Terminando de peneirar a nossa areia aí, um pouco a gente começa a fazer nossa massa. Gostou da ideia? Quando você for fazer peneirar areia, arruma, se não tiver um telhado, você faz um gripé, três pontalete em cima e amarrar o arame, se tiver aí. Bom é que esteja areia seca né, areia seca é melhor, na hora que você joga a areia já passa. A nossa areia aqui é areia grossa, não tem areia lavada de rio, pelo menos nunca. Então a gente tem que peneirar essa aqui para estar rebocando. Mas, nada de difícil não. Quanto mais seca aí é melhor. Vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está quente, hein? Está uns 32 graus hoje. Vamos lá. 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 Vamos lá.